Com ele, o Robson Carpenter. O Rabinho lá de Guará, aquele que é especialista em reabilitação, em tratamento da sua saúde. Robson Carpenter, o carpinteiro da sua saúde. Como é que você tá? Beleza, Vinícius. Tudo bem? Beleza. Cada semana eu fico arrumando um apelido dovo pra você, né? É, mas esse carpinteiro da saúde é onde eu vou o povo de América. E aí, o que nós vamos falar hoje? Hoje vamos dar dicas pra correr no inverno. Correr no inverno. As pessoas falam da corrida, que a corrida faz o corpo liberar, o cérebro liberar. Serotonina, endorfinas. E aí o cara fica... Sensação de bem-estar. E vicia, fica com o estado. Vicia, vicia. Mas tem uma dificuldade pra começar. Depois começa a balma, é pra começar. Aliás, o inverno é uma época super legal pra começar. Mentira. Imagina. É, tem gente que tem preguiça. Tem preguiça, tem aquela moleza. Mas é uma época legal. Por que que é legal? Se a pessoa tá querendo chegar no verão bem, a melhor época é de começar aí no inverno. É investir na crise. É, porque se você faz uma adaptação de quatro meses, um macrociclo de treinamento, pra ter um objetivo, você vai chegar com esse objetivo legal no verão. Agora chega um mês antes do verão, vai pra academia e você não vai ter o resultado desejado. Vai até se machucar, né? Pode até se machucar. Então vamos lá. Dicas pra correr durante o inverno. Olha, primeira dica. Abra bem sua cama, fique longe dela e venha correndo e mergulha. Você tá debaixo da cama quentinha, então uma dica legal. Faça o aquecimento e o alongamento dentro da sua casa. Tá? Antes de sair no frio. Quando você sair, você já sai pra corrida. Porque se você for aquecer fora de casa, demora mais o aquecimento. E aquele frio na lata? É, e esse frio na lata é o calor que você tá perdendo do seu corpo para o meio ambiente. Então você perde mais calor por onde? Pelo pescoço e pela cabeça. Então não é à toa que as blusas que tem de corrida hoje, tem a gola mais alta. Tá? Pra proteger essa região. Um bonezinho na cabeça ou um gorro. Tá? E as extremidades também que sofrem muito com frio, que são as mãos. Tem luvas próprias pra corrida, né? E também, além das mãos, os pés. Então você tomar cuidado pra não pisar numa poça d'água. Porque se você tá correndo também, você pode com o pé molhado criar bolhas. Aí atrapalha o desempenho. Então, se você... Porque aí você tá falando de coisas técnicas, mas eu tô pensando na eliminação do trauma. Porque levantar da cama quentinha e dar de cara com frio, já tira o tesão de no dia seguinte repetir. É, aliás, é importante você falar sobre isso, porque se você tá num repouso total, deitado, dormindo, e já sai por uma corrida, não é legal. Tá? Porque sua frequência cardíaca tá numa fase basal, tá? Repouso absoluto. Pra entrar numa corrida, que já é uma fase de treinamento mais intensa. Então o ideal é você acordar, tá? Vai lá, toma seu lanchinho. Depois faz o alongamento caprichado. Se puder fazer alguma caminhada antes de entrar na corrida, faça uma caminhada, tá? De pelo menos 500 metros. Pra depois começar o trotinho, a corrida. Eu imagino que muita gente de casa esteja dizendo assim, Ei, Robinho, peraí, você tá falando comigo aí, mas, pô, você não sabe, cara. Eu tenho pouco tempo pra treinar de manhã. Eu tenho pouco tempo. O que tem que fazer? Tem que acordar mais cedo? Acorda um pouco mais cedo. Tem que arrumar tempo pra saúde? Tem, tem. Porque se você tá arrumando tempo pra sua saúde, você vai melhorar todo o seu desempenho durante o seu dia. Seja no trabalho e nas outras atividades. Acontece isso mesmo? Durante o dia você fica mais tranquilo depois que corre? Fica melhor? Fica mais disposto? Fica mais disposto, porque o seu metabolismo vai estar um pouquinho mais acelerado. Tá? Então você não vai ficar com aquela preguiça depois do almoço, por exemplo. Almocei, aquela preguiça, vontade de dormir, você fica mais ativo. Então vamos, a gente falou de algumas coisas assim, de dicas. Dicas não, a gente falou de algumas coisas que tiram o tesão. Vamos falar de coisas que dá esse ímpeto, vou treinar, quero treinar. O que acontece de melhora ou de melhoria e em quanto tempo você melhora a partir do treinamento da corrida? Olha, você correndo, você pode começar assim, caminhadinha, 5 minutos, tá? Depois entra no trotinho, mais 5 minutos na primeira semana e vai alternando, fazendo um intervalado. A partir de um mês você já sente aquela sensação de bem-estar. Apesar que na corrida, primeiro dia que você faz, você já acaba a corrida, você já se sente bem, tá? No começo sente ofegante, sentiu ofegante, diminuiu o ritmo, aí você vai tendo benefício. Quanto mais for praticando, mais você vai vencendo obstáculos. O ideal para você vencer os obstáculos é nunca acostumar o corpo no linear. Sempre dando novos estímulos, que aí você vai condicionando mais. Sem exageros. Sem exageros. Lembrando sempre que a gente dá dica aqui, o Robson dá essa dica, uma pessoa preparada, um profissional, e você deve também procurar um profissional antes de começar as suas atividades. Não vai sair aí, ah, tô um pouquinho gordo e vai sair correndo. Não, tem que ter sempre uma avaliação prévia, uma boa indicação, uma avaliação física, e aí você debulha e fica magrão, que nem o Robinho. Tá tentando me convencer a correr, mas eu sou ruim pra correr, mas é porque eu sou machucado, tenho o joelho machucado. É, mas você já nada, é uma atividade boa. É, obrigado também, só quebramos meu galho aqui, o carpinteiro da nossa boa saúde. Valeu, Robinho. Obrigado, Vinícius. Até o nosso próximo encontro. Fiquem por aí, mais Madrugada, Vanguarda.